Música Na sexta-feira, 26 de fevereiro, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, definiu que o Estado ficará sob a vigência da bandeira preta até o próximo domingo, 7 de março. A bandeira preta significa risco altíssimo para o contágio de coronavírus. Devido a essa determinação, a Câmara de Vereadores de Santa Maria emitiu uma ordem de serviço para adequar o funcionamento do Poder Legislativo à vigência da bandeira preta. A ordem de serviço determina que a Câmara, de 27 de fevereiro a 7 de março, funcionará exclusivamente em home office, de segunda a quinta, da 1 da tarde a 7 da noite, e nas sextas-feiras, das 7 e meia da manhã a 1 e meia da tarde. As sessões plenárias ordinárias vão seguir acontecendo, mas de forma virtual, nas terças e quintas-feiras, a partir das 5 horas da tarde. O funcionamento do setor de protocolo se dará em regime de plantão. Mas você poderá seguir acompanhando aí da sua casa as sessões ao vivo, através do canal aberto 18.2 e também do canal da TV Câmara no YouTube, que é o TV Câmara Santa Maria. Mais informações você pode obter no e-mail do SIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão. O e-mail é o seguinte, é sic.câmara-sm.rs.gov.br Já as manifestações podem ser feitas pela ouvidoria parlamentar, que tem o link no site da Câmara. O site da Câmara está aí na sua tela. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania.